Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff participa logo mais às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto da reunião de coordenação política. Às 11 horas da manhã Dilma Rousseff dará posse ao novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. O ministro da SECOM também vai se reunir com a presidenta Dilma Rousseff às 3 horas da tarde. Às 16h30, Dilma Rousseff vai receber o presidente do investidor AB da Suécia, Marcos Wallenberg. Daniela Almeida, direto do Planalto.